Fala nação Rodrigo Lu, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um Barbaço Opina para a gente poder trazer à tona aqui uma temática importante. A primeira semana de Dabove à frente do Esporte Clube Bahia. Ainda não teve jogo, a gente ainda carece de uma análise prática daquilo que está sendo desenvolvido no dia a dia, mas dá para a gente trazer algumas percepções acerca do que tem sido aplicado, do que a gente tem de acesso à informação e daquilo que a gente sabe sobre o treinador e o seu perfil pelo que estudamos, pesquisamos e recebemos de informações inclusive da live com o Josa Novaes e o Bruno Garcês que a gente fez aqui no canal e a gente pode entender um pouco melhor quem é Diego Dabove, tá? Então vamos fazer esse apanhado sobre as iniciativas tomadas nessa semana e sobre as possibilidades de mudança daqui para frente e as consequências disso de acordo com a nossa perspectiva dentro das quatro linhas. Então antes de qualquer coisa eu peço encarecidamente o seu like para fortalecer, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal. Além de mostrar para o YouTube que você está consumindo o Somais Bahia. Então clica aí no gostei para dar essa força para a gente. Se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades. São três conteúdos por dia, todo santo dia aqui no canal, tá? De manhã, de tarde e de noite, geralmente 7, 12 e 18 horas para você ficar com a programação completa sobre o esquadrão. Além disso, compartilha com geral para dar aquela moral e clica no primeiro link aí do comentário fixado para fazer a sua fézinha lá no site da 1xbet. Usando o código BBMP você consegue dobrar o seu primeiro depósito e facilitar mais ainda a sua vida. Lá as odds são muito altas, só comparar com as demais cards de aposta. A confiabilidade é absurda, nem se fala. Você vê aí um xbet espalhado pelo Brasil e pelo mundo. A diversidade também é extraordinária, não só de jogos, mas também de esportes. Tem muita coisa lá para você poder apostar. Então não pede tempo, clica no link do comentário fixado, usa o código BBMP e aproveita, beleza? Pessoal, eu acho importante destacar, antes de qualquer coisa, o seguinte. Não é esse jogo contra o Fluminense que vai definir tanto positivamente quanto negativamente o trabalho de dar bobo. É bom a gente ter essa percepção, e isso não é ser bobo, besta, é só ser compreensível de que as coisas não vão mudar da água para o vinho. As coisas não vão mudar de uma hora para a outra. E a gente sabe que existe uma relação bem difusa e às vezes até confusa entre desempenho e resultado, tá? Então pode ser que a gente veja uma postura diferente, pode ser que a gente veja uma organização talvez defensiva diferente, mas é evidentemente que as mudanças propostas por dar bobo e que ele está procurando aplicar e que ele aos poucos vai acabar executando, não vão acontecer de imediato nesse jogo contra o Fluminense. Então a minha expectativa para essa partida é ver pelo menos uma postura diferente. Mas em termos táticos, organizacionais, dificilmente a gente vai ver algo tão impactante. Eu torço para que isso aconteça positivamente. Mas, enfim, já estou trazendo à tona isso daqui para poder a gente saber lidar com essa situação, com esse jogo, que é a estreia de Itabov. Então vamos analisar o que a gente tem em mãos, vamos analisar o que vai ser colocado em prática e vamos analisar o contexto. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma percepção do que vai acontecer nesse jogo contra a equipe do Fluminense. Beleza? Mas, enfim, alguns pontos, algumas iniciativas que a gente sabia antes dessa primeira semana de Itabov. É um treinador que gosta de trabalhar com as divisões de base, é um treinador que gosta de trabalhar com jovens atletas. Isso foi muito destacado aqui na live que a gente fez com o Joso Novaes e com o Bruno Garcês. Isso aconteceu na prática, no Godoy Cruz, no Argentina e no Júnior e no São Lourenço com um pouco mais de dificuldade. É um cara que não tem pudor de bater de frente com jogadores que possivelmente eram primeiras escolhas de outros treinadores por conta do seu histórico, por conta do seu currículo e que não necessariamente vão ser titulares com Itabov por essas questões. Evidentemente que não dá para a gente cravar que ele vai chegar já fazendo todas essas mudanças, até porque é um outro ponto para a gente poder destacar. Ele não é um cara que chega já fazendo mudanças radicais, as mudanças dele são gradativas pelo fato do jogador ter o currículo e não ter o rendimento. Ele vai fazer um equilíbrio para poder colocar dentro de campo que ele acredita que é o mais indicado para aquela partida. Mas o importante desse segundo ponto que eu destaquei é chamar a atenção que ele não tem pudor nenhum para bater de frente com jogadores que porventura estão ali fazendo hora dentro do time sem render o ideal, mas se sustentando na equipe titular por conta do currículo, do histórico que tem. Outro ponto importante, isso daí foi muito destacado por Josi, eu lembro muito bem, acredito que vocês que acompanharam a live também. É um cara que ele leva em consideração evidentemente o que acontece na prática do jogo, que leva em consideração alguns fatores também importantes, empíricos, de analisar o atleta, a confiança que ele tem e tudo mais, mas é um cara que leva principalmente em consideração, que dá muita importância para o que é executado no treino, para o que é executado no dia a dia. É um cara que é muito adepto do trabalho e do trabalho bem feito. Então o jogador vai ter que convencer ele no dia a dia, não é só num dia ou no outro do cara estar inspirado, dar mais dedicado, se esforçando mais para ter o físico ideal. É uma constância, é algo frequente. Isso foi muito destacado por Josi, eu acho que vale a pena a gente trazer a atenção. Então gosta de trabalhar com jovens, não tem pudor de bater de frente com jogadores que porventura com outros treinadores ficaria à frente pelo histórico, pelo currículo. É um cara que de certa forma analisa o que é acontecido no dia a dia e não necessariamente só nos jogos. E é um cara que é muito adepto do trabalho. Um outro fator importante com relação a da Bova é esse jogo de intensidade que a gente tanto fala e que tanto nos preocupa quando a gente analisa o que a gente tem à disposição, quando a gente analisa as características do elenco, as características dos jogadores, do nosso time. Mas é um cara que costuma extrair mais isso também com o trabalho, e um trabalho direcionado, específico, voltado para essa questão física. Não tem como você ter intensidade se o seu time não está preparado para poder dar essa dinâmica para o jogo. A intensidade não é só aceleração, velocidade e correria. A intensidade é movimentação, mobilidade, é dinâmica. É o fato do cara estar ali para poder buscar a segunda bola. É o fato do cara fazer uma marcação pressão sobre o homem da bola. É o fato do cara chegar e fazer uma marcação dupla, tripla, se necessária, para poder dar um bote. Então isso é intensidade. É você, em determinados momentos do jogo, empregar uma dinâmica um pouco mais forte para poder aproveitar dos espaços sedidos pelo adversário. E é essa a expectativa que a gente tem, mesmo com os jogadores que a gente acha que não estão tão adequados a esse jogo. Então a intenção de Dabove vai ser ou colocar jogadores com esse perfil, ou tirar esses caras que não estão agregando nesse sentido, ou fortalecer fisicamente esses jogadores para que eles possam se adequar a esse estilo de jogo. apanhado geral sobre quem é Dabove, que a gente já falou muito aqui no canal. Atitudes dele ao longo dessa primeira semana. Dormiu no CT, primeiro dia ali, ele, a comissão técnica, pode ser algo extremamente relativo isso, pode não dizer muita coisa, mas mostra pelo menos pela iniciativa que é um cara que está empenhado, que é um cara que está se dedicando para poder fazer algo diferente, para poder mudar a realidade do Bahia hoje. Tomara que na prática funcione. A iniciativa é bacana, é louvável e chama a atenção, tanto que foi divulgada pelo clube e muita gente comentou. Outro ponto de Dabove ao longo dessa semana, pelo que a gente falou de observar e de gostar de trabalhar com jovens atletas, colocou alguns jogadores do time em transição para treinar a equipe principal. Botou Dudu num dia, botou Renato Neto no outro, Raí que jogou contra o Grêmio, Ronaldo está aí na parte física, mas também vai ter a sua oportunidade. Dentre outros jogadores que vem se destacando, nem mencionei Ranieri, porque Ranieri já deve ser titular com ele. Mas enfim, está testando jogadores que estavam só lá no Sub-23, Riquelme e tal, só lá no Sub-23 e ele está trazendo aos poucos. Outro ponto sobre isso, trabalhar com jovens atletas, ele foi para o jogo em Feira de Santana contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, para observar de perto a equipe Sub-23, que fala sobre isso, de trabalhar com jovens e também que traz a iniciativa do cara que está buscando alternativas diferentes, alternativas necessárias para poder empregar o seu estilo de jogo, para poder ter um elenco competitivo, tá? Além disso, nessa semana teve muito foco em posse de bola, muito treino com elenco dividido e em campo reduzido, né? Focando nessa questão de troca de passes, de estar ali encurralado, de encontrar melhor alternativa, o jogador livre para poder ter uma movimentação maior, para poder ter uma mobilidade maior, uma dinâmica maior, para esse jogo dele poder funcionar. Focou muito na parte física, tá? Por que eu estou falando isso? Pô, todo treinador bota o cara para treinar a parte física, sempre tem ali, em algum momento, treino com preparador físico e tal. Mas teve um dia, por exemplo, dessa semana, que o Agostinho Buscagra, que é preparador físico da Comissão de Dabove, fez esse trabalho físico antes do treino técnico, depois teve o treino técnico, com a parte tática ali, junto com o Dabove e os seus auxiliares, o Balder Ribonete e o Diego Formica, e depois ainda teve outro trabalho físico, atendendo a parte física com a técnica, junto com o Luiz Andrade, que é o preparador físico fixo do clube. Então ele está focando muito nisso, sempre a atividade começa com isso, sempre tem essa mescla do físico com o técnico, para que os jogadores possam ter uma percepção da prática, do jogo, do que vai acontecer dentro das quatro linhas, né? Porque não basta ele estar forte e não conseguir executar o seu melhor futebol, e não basta ele executar o seu melhor futebol, se não vai conseguir recompor, se não vai conseguir marcar intensamente, se não vai conseguir fazer a diferença ali dentro de campo também, com essa parte física. E um foco especial em finalizações, né? O Bahia tem pecado muito nesse sentido, fica dependendo muito de Gilberto para poder fazer os gols, e até o próprio Gilberto peca às vezes, né? É normal, é natural viver essa fase de oscilação, né? Ele viveu até fazer esse gol contra o Atlético Goianiense, né? Enfim, é importante focar em finalizações. E outra questão é o ajuste do sistema defensivo. Nessa semana tivemos informações aí de Conte, como o zagueiro que está no top 5 de interceptações, é o quarto lugar, e Luiz Otávio liderando aí o ranking de Duelos Aéreos Ganhos, o que mostra que não necessariamente os problemas estão nos nossos zagueiros para solucionar as questões do sistema defensivo, mas em todo o conjunto. Então ele está focando também nesse trabalho específico na organização defensiva, tá? Interessão apanhada. Foi isso que aconteceu ao longo da semana, foi isso que acabou sendo desenvolvido. Na prática, não tem como a gente saber, a gente não está acompanhando ali o treino do dia a dia mesmo, a gente só tem uma noção do que aconteceu, e evidentemente que mesmo a gente sabendo, não é só o treino do dia a dia que vai mostrar. É o jogo também que vai mostrar se o trabalho está sendo bem executado, se está sendo bem feito. É o primeiro passo contra o Fluminense, não vai dar para julgar absolutamente tudo, mas eu acredito que já teremos uma postura diferente. Tomara que na prática isso aconteça, tá? Bom, pessoal, é isso. Falei muito, mas eu acho que foi necessário, foi importante, e eu espero que vocês tenham compreendido, e que vocês possam colaborar difundindo esse vídeo, compartilhando com a galera, deixando o like, se inscrevendo, ativando as notificações, e é isso, tá? Tamo junto, galera, um forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste, e você?